Fala galera, mais um vídeo zéu, jovelei no vlog aí na hora galera Estamos aqui pegando uma pistinha, segunda-feira A motinha tá vindo ali E hoje galera, eu vou tá falando sobre essa moto aqui, ó 125 2008 Uma moto que pra mim é top galera, pra falar a verdade Moto muito boa, se você estiver pensando em comprar uma Até agora mesmo em 2021, compensa muito galera Principalmente do jeito que as coisas tá caro né A manutenção dela é muito barata galera Mas até a manutenção dela agora tá cara Porque subiu tudo né Aí as peças tão caras Aí tá tudo muito caro agora Mas é uma moto muito boa galera Eu viajo sempre com ela É uma moto que é forte, ela não é assim fraca Claro, ela tem a velocidade dela né galera Olha aí, que nem aqui ó Pra fazer uma ultrapassagem agora aí Eu tenho que esperar e ver se a frente tá livre aí Não tá aí, eu não vou me entrar Aí tem que ir de boa Você tem que prestar atenção na estrada Ver se tá livre as coisas Ver se vai dar tempo pra você ultrapassar Se você não dá, você tem que ir de boa É sossegado aqui aí Você não pode meter a cara não galera Que é uma moto fraca né 125 Tem a limitação dela Você também Até mesmo com a moto alta Você não pode tá pegando Pra meter na cara Entendeu? Mesmo com a moto de alta potência Porque Você tem que observar Ver se não vem Alguma coisa Entendeu galera Algum carro E aqui a pista Aqui ainda tá bom Mais pra frente galera É uma buraqueira muito grande Olha aí É uma motinha que ela responde Entendeu? Se você puxar ela vai Até onde ela conseguir Ela vai E rápido Ela não demora muito não Pra responder É uma moto muito boa É Econômica Você coloca a gasolina Dá pra andar muito com ela Ela tá fazendo em médio Uns 33 km por 1 litro Por aí galera 33, 30 Essa base galera Eu ainda não fiz os cálculos Bem da hora mesmo Mas depois eu vou tá fazendo E vou tá passando aí pra vocês galera É Eu espero que esteja filmando Que o áudio também esteja Esteja bom Esse ônibus tá um saco Também não dá pra ultrapassar Tá vindo uma moto ali Aqui galera É uma área De plantação de laranja Aí aqui tem muito Dessas máquinas Aqui na pista galera Olha Plantação de laranja É mais laranja Aqui onde Nós tá passando Nós tá passando por Rio Real Bahia Aí tem A plantação de laranja Aqui Olha aqui tem um Onde carrega os caminhões Laranja Ali já tem um carregado já Olha E aí Olha Tá um movimento brabo Hoje Segunda-feira galera É de manhã Umas oito horas Aí a gente Tava passeando ali Aí tá vendo Aí outra máquina já galera Olha Muita máquina Muita máquina mesmo Olha Ali já vem outro Tratorzinho E aqui mais laranja Laranja até umas horas E aí eu vou deixar Ver se limpa mais Pra eu passar esse ônibus Sim Voltando a falar da moto É uma moto que corresponde A você puxar Ela vai Entendeu galera Agora A velocidade dela É 100 110 Pela andar de boa Entendeu galera 120 Já tá forçando ela já Já tá abusando Então é uma moto Se você Se você quiser viajar de boa Sem pressa Não é uma moto muito dura Entendeu Uma moto macia galera Uma moto muito boa mesmo Dá pra andar sossegado Entendeu É uma motinha que é guerreira Onde você botar Ela vai Agora Você tem que ir Que nem eu tô falando Seguindo As recomendações Não abusando demais Ela Entendeu Se abusar demais Aí é complicado Tudo que abusa demais É complicado Não é galera Aí tem que ir de boa Na manha Aqui já tem Outra máquina Doide Aqui Não tô Tá passando Galera Porque tá muito Movimentado aqui E você sabe Moto fraca Não pode meter A cara assim Ali é uma descida Esse ônibus Tá dando certo Aqui Que vai entrar Aqui em algum lugar Pronto galera Agora estamos livres Daquele ônibus Ele entrou ali Olha galera Muita laranja Por isso que é cheio De máquinas Laranja até umas horas E é isso aí galera Vai 80 aqui De boa Não tô com pressa Tô indo sossegado E vamos Metendo máscara Ela galera O custo benefício Dela também Não é muito caro Ela tá um preço bom Até porque também galera O motor tá muito caro Aí Eu não pesquisei Esse tempo A tabela flip dela Mas eu acredito Que de uns 4.500 Pra baixo Você consegue uma Eu não sei Se você vai conseguir Uma bem conservada Nesse valor Devido As coisas tá caras Aí eu não sei Já vai 90 aqui Sem forçar muito Aqui eu tô indo de boa Sossegado Ali já tem um Um carro do lixo Tem algum pulvoado Aí pra baixo 80 Vai sossegado Galera Você botar Ela vai Então Você apanhar Aqui Proteção de Deus Eu vou varando terra Pra fazer as plantações A motinha vai Galera Você botando Ela vai Então É uma moto Que falar a verdade Pra mim É muito boa mesmo Tá me servindo É minha guerreira diária Entendeu? Sempre precisa fazer Uma monitorzinha Precisa Mas É uma moto Que é sossegado Você trocou O óleo ali Cerdinho Ela vai embora Vai andar Não tem conversa Não Não faz corpo mole Não A hora que você precisar Ela tá Agora Agora não é uma moto Pra você tá andando A 120 140 Entendeu? É uma moto Que é de 110 Pra trás Você vai andar De 110 Pra trás Sossegado Você já tem Que tá sabendo Disso Você quer comprar Ela pra viajar Você tem que Tá ciente Dessa parte Agora Você Tá sabendo Dessa parte Tá querendo Comprar Pode meter Não acha É uma moto Muito boa Sossegado Mesmo Aí outra Máquina Galera Já Aí O povo tá Fazendo plantação Aí já Limpa As laranjas Também Vamos andar Galera Vamos andar Hoje 90km Até chegar em casa Estamos ainda No começo Do trajeto E vamos Meter marcha Aí galera Qualquer dúvida Se vocês tiverem Sobre ela Vocês perguntam Aí nos comentários Que eu vou tá Respondendo Galera Passar essa motinha Aqui É uma 150 2008 De boa Mais plantação Qualquer dúvida Que vocês tiverem Galera Vocês perguntam Aí nos comentários Que eu vou tá Respondendo Eu me passei Fui passar a moto E olha Marcha 80km De boa Sossegado Sem forçar Demais No motor Entendeu Galera E é isso Aí galera Eu espero Que vocês Estejam Gostados Do vídeo Deixa Aquele Like Se inscreve No canal Compartilha Comenta Com seu amigo Motociclista Você que não é Motociclista Vai chegando Aí pro canal Vai se inscrevendo Que vai ter Muito mais Vídeos Da hora Galera E eu espero Que vocês Estejam Gostando Aí dos meus Conteúdos Vai dando Dica Aí E valeu Galera É nóis Já Fui